Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 3 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e nós vamos trazer aqui também boas notícias sobre a nossa vaquinha de apoio à Ucrânia. A gente já está praticamente fechado a nossa meta de 5 mil dólares, tá? Eu imagino que hoje deve fechar essa meta, mas eu já conversei com o pessoal e aviso para vocês, vamos fazer igual a Dilma, vamos dobrar a meta, vamos agora para dois carros, 10 mil dólares, né? Então se você quer ajudar, não deixe de ajudar, eu estou programando mais adiante, mais para o próximo final de semana, um sorteio ou rifa de badges que eu comprei lá na Ucrânia para essa colaboração também, então vamos ter mais eventos aí para a gente complementar esse segundo carro que a gente vai mandar para as tropas brasileiras lá na Ucrânia, muito obrigado a todo mundo que participou, olha só, nós já estamos com 87% da meta cumprida já, muito obrigado a todo mundo aí, e eu já tenho vídeo aqui explicando como é que faz, para quem não conhece Bitcoin, para quem quer comprar Bitcoin pela primeira vez, já tenho vídeo explicando aqui em detalhe, depois eu passo algumas informações para vocês, né? Bom, sobre a Ucrânia aqui, ontem não teve nenhum grande ataque de mísseis ou drones em Kiev, mas curiosamente ontem teve uma tempestade em Kiev, ventou muito, teve uma chuva muito forte, e isso acabou derrubando algumas torres de energia elétrica e deixando algumas partes da cidade sem luz, mas foi rapidamente restaurado isso, né? Agora, continua o avanço das tropas russas contrárias a Putin, né? A Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo continuam fazendo as atividades deles aqui em Belgorod, a situação é muito tensa, muita briga, mas a coisa está caminhando lá e está realmente mostrando, expondo muita fragilidade russa na região. É o que falou o Igor Strelkov, a gente vai ver a entrevista que ele deu, dizendo que, olha só, se os ucranianos quisessem seriamente invadir Belgorod, já tinham tomado tudo. O fato de eles terem botado um pequeno grupamento de soldados da Legião Liberdade da Rússia e coisa e tal, e já terem conseguido avançar tanto, já mostra o quanto que seria uma tragédia, um avanço ucraniano aqui na região, né? Além disso, a gente tem a informação de que ontem, lembra, a gente falou sobre Kursk, sobre um ataque de drones que teve aqui em Kursk, de anteontem para ontem, né? E agora a gente fica sabendo que esse ataque teve sucesso e vários aviões russos, inclusive um Pantsir S1, que é um sistema de defesa antiaéreo aqui na região, foram atingidos nesse ataque ucraniano ontem. Excelente notícia, né? Na linha de frente, tivemos ontem um ataque de partizãos aqui em Mihailivka, ou partizão, ou tropa do serviço secreto ucraniano, não se sabe, mas foi explodido um carro perto de um café e matou um monte de gente ali, um monte de colaborador russo, depois a gente vai falar em detalhes isso daqui. Aqui em Marinka, próximo a Donetsk, os russos tinham avisado que iriam intensificar o ataque aqui, que tentariam tomar a cidade, seria o próximo alvo deles, né? Essa cidade de Marinka já está totalmente destruída, mas os ucranianos ainda controlam uma parte dela aqui, né? E, de fato, a gente tem informação que os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui na parte norte. Não é um vilarejo estrategicamente importante e coisa e tal, mas, evidentemente, os ucranianos preferem manter esse vilarejo. Vamos ver como é que vai continuar esse avanço por aqui, né? E aqui em Barmut a gente tem a informação de que chegaram muitas tropas dos Kadirovitas na região, né? Então os Kadirovitas fizeram um grande desembarque aqui para substituir o grupo Wagner e já estão fazendo as trapalhadas deles. Já gravaram um videozinho no TikTok mostrando a entrada das minas de sal que eles estão usando aqui em Soledar para armazenamento de tropas e munição, o que vai ser excelente para os ucranianos isso. Ainda não foi atingida, não, mas certamente está no caderninho lá dos ucranianos a localização dessa mina, dessa entrada, que o pessoal dos Kadirovitas lá fizeram o favor de mostrar, né? Além disso, o grupo Wagner diz que praticamente já saiu totalmente de Barmut, mas reclamou que a retaguarda dele estava minada, que o exército russo colocou minas para explodir a evacuação do pessoal do grupo Wagner, né? Olha que coisa! Enfim, parece que eles vão agora para Belgorod. É isso aí mesmo, o grupo Wagner vai ser relocado aqui para Belgorod para tentar conter a invasão ucraniana aqui na cidade, né? Será que vai adiantar alguma coisa? O Blinken, que é o ministro das Relações Exteriores Americanos, falou ontem que acha que os russos são a segunda maior exército na Ucrânia, né? É a piada que o pessoal conta, né? Que a Rússia começou essa guerra sendo o segundo maior exército do mundo e terminou sendo o segundo maior exército dentro da Ucrânia, né? Ou seja, está perdendo para os ucranianos, né? E falou isso numa coletiva de imprensa. O pessoal, as russetes, ficaram tudo chateadas, chateadíssimas com isso, cara. Impressionante o nível dos comentários das russetes sobre essa fala do Blinken, né? E olha que ele nem chegou na terceira fase do meme, né? Que tem a terceira fase do meme, que vai ser o exército russo, vai ser o segundo maior exército na Rússia. Isso ainda está um pouquinho mais para frente, mas vai acontecer também. E nós vamos falar também sobre o especialista da Folha. Especialista da Folha, você sabe, é aquele negócio extremamente partidário da esquerda que disse que o Zelensky está tentando constranger o Lula. É, exatamente. O Zelensky está preocupadíssimo com o Lula. Eu tenho certeza disso. O Lula é uma preocupação. O Zelensky deve dormir e acordar pensando no Lula, né? Até parece. É uma empáfia do Lula. Esse pessoal da esquerda acha que o Lula tem uma importância que ele simplesmente não tem no mundo, né? E com isso iniciou-se uma ofensiva da diplomacia brasileira para tentar pintar aquela tragédia do G7 lá do Lula como o Lula querendo ficar isento nessa guerra. Não, o Lula não quer ficar isento. A gente vai mostrar aqui. O Lula está do lado da Rússia. Infelizmente. Não gostaria disso, não queria isso. É por isso que eu estou fazendo a vaquinha, para mostrar que o povo brasileiro não está desse lado. Mas pode ter certeza. O Lula está do lado do Putin. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Realidade, Vale Nada, Narrativa é Tudo, Trocadalho do Carilho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando da nossa vaquinha aqui, que está indo muito bem. Olha só, 51 pessoas já contribuíram. Já estamos com quase 90% arrecadado da nossa meta de 18 milhões de satoshis. Você pode reparar que a nossa meta muda um pouco justamente porque a nossa meta, na verdade, é 5 mil dólares. Então ele vai corrigindo o valor aqui em satoshis à medida que o valor do Bitcoin ou do dólar alteram nessa lógica. Mas a gente já está muito perto de fechar isso daqui. E o que eu combinei com o Alex Silva, eu já vou começar a mandar esse dinheiro, esses primeiros 5 mil dólares, que vai ser para comprar o carro. Como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Queremos comprar um carro para ajudar, o pessoal precisa muito disso. A necessidade de deslocamento é muito grande, a Ucrânia é um país muito grande. Então um carro faz falta e ele já está com tudo ajeitado lá para fazer essa compra e ajudar o exército ucraniano. Ele prometeu uma foto do carro com as tropas ucranianas lá, o pessoal agradecendo, vai ser ótimo isso. Enfim, já estou começando a mandar o dinheiro para ele, não vou nem esperar dar os 5 mil dólares, porque qualquer coisa eu complemento e quando fechar a vaquinha depois eu acerto tudo isso daí. E vamos partir para dobrar a meta, vamos dar uma de Dilma aqui, atingir uma meta, vamos dobrar a meta. Vamos ver se até o final de junho a gente consegue fazer dois carros, o dobro disso daqui. Tem que estar 200% nesse indicador aqui até o final de junho. Para a gente fazer o segundo carro. Se não der o segundo carro, o valor que a gente arrecadar mais, a gente vai comprar capacete, enfim, o que for necessário lá para o pessoal de equipamento, comprar armas. É complicado, mas drone, capacete, esse tipo de coisa é relativamente simples. Eu já mostrei aqui vídeos, a gente já comprou esse tipo de coisa, já compramos drones para ele, já compramos equipamentos militares. Então é isso daí, vamos seguir em frente. E eu vou fazer também, eu tenho um monte desses badges que eu trouxe lá do Ucrânia, eu vou fazer também um sorteio barra rifa, alguma coisa do gênero, eu não sei muito bem como é que eu vou fazer ainda não, vou estudar como é que eu vou fazer isso, mas a gente vai fazer também para arrecadar dinheiro para tentar chegar no 200% aqui. E para quem quer ajudar e que não sabe, não tem Bitcoin, não sabe como usar Bitcoin, eu ensinei aqui nesse vídeo como comprar Bitcoins e doar para a nossa campanha de apoio à Ucrânia. Esse vídeo está no meu canal Diários da Quarentena, mas eu vou botar o link dele na descrição desse vídeo. E aqui eu faço uma explicação básica aqui da nossa campanha e ensino como é que você cria a sua conta e coisa e tal, e faz esse tipo de coisa. Lembra que esse método que eu ensino aqui é um método para pouquinhos Bitcoins, não é um método para quem pretende comprar muito Bitcoin, para quem pretende investir em Bitcoin, não, isso aqui é para você ter um trocadinho em Bitcoin, se for comprar alguma coisa em loja que aceita Bitcoin, funciona também, é igualzinho a campanha de doação ali, o pagamento com QR Code e coisa e tal. Então, além de ajudar a Ucrânia, se você já teve curiosidade sobre ter Bitcoins, como é que compra Bitcoin e coisa e tal, você pode experimentar isso, comprar um pouquinho de Bitcoins para poder ajudar a gente aqui na campanha. Bom, vamos falar então sobre a Ucrânia em si. A informação que a gente tem é que vários bombardeios SU-34 russos foram destruídos num campo de pouso ali em Kursk, né? Vocês lembram? Ontem a gente falou sobre isso, aqui em Kursk teve um monte de drones, de ataques de drones, a maior parte foi atingida pela defesa antiaérea, mas alguns atingiram o alvo. E a informação que a gente tem é que teria sido nessa base aérea aqui, em que tem um monte de aviões aqui, SU-34, eles não têm informação sobre quantos exatamente foram destruídos, mas vários deles, inclusive um Pantsir S-1, esse daqui é o SU-34, é um dos aviões mais avançados que a Rússia tem nessa guerra, e esse daqui é o Pantsir S-1, que é um sistema de defesa aéreo também que a Rússia usa com muita frequência, né? Tá aqui a posição do aeródromo ali próximo à Kursk, né? Eu acho que é justamente esse aeródromo aqui, a leste de Kursk. Isso então é uma excelente notícia, menos aviões para as Rússias, para a Rússia atacar a Ucrânia, né? Bom, continuam os ataques em Belgorod, né? Essa noite também teve mais um monte de explosões lá no Oblast de Belgorod, em várias cidades. Aqui também só dá para ouvir o barulho, mas dá para ver pelo menos uma coluna de fumaça aqui na cidade, né? Aqui, ó, dá para ver as explosões aqui, ou seja, parece que a defesa antiaérea chegou a atuar, chegou a derrubar alguma coisa, mas teve coisa que acertou aqui. Tem coluna de fumaça ali em Belgorod também. Isso daqui pela manhã também continuam muitos ataques aqui, muito bombardeio ali na região, né? Essas imagens aqui são basicamente da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, justamente nessa região aqui próxima a Belgorod, onde os ucranianos estão atravessando, né? Chebequino, como a gente falou ontem. E tem mais informações aqui, eles dizendo, a RDK, que é o Corpo de Voluntários Russos, publicou aqui um aviso dizendo que eles continuam a operação e que o exército russo, para se proteger, tem bombardeado os próprios vilarejos russos. Então, toda a área de Belgorod, de Bilhorod, né, como é chamado em ucraniano, está sendo destruído pelo exército russo para tentar impedir o avanço dos ucranianos ali. Realmente impressionante o quanto que tem de destruição nesse negócio. Inclusive, a Ucrânia se ofereceu para receber a população civil de Belgorod, organizar um corredor humanitário, caso os residentes de Belgorod queiram fugir para a Ucrânia, eles têm essa possibilidade, né? É lógico que esse convite foi feito meio que de forma irônica e coisa e tal, mas eu não duvido nada que eles aceitem esse tipo de coisa, né? Segundo eles estão dizendo aqui, se você quer fazer isso, basta procurar os representantes da Legião Liberdade da Rússia, ou o Corpo Voluntário Russo e pedir por asilo, que eles vão providenciar sua passagem para o território ucraniano, onde você pode seguir com a sua vida, né? Além disso, as críticas à defesa russa ali de Belgorod são muito grandes, né? Aqui é um post lá num Telegram russo dizendo que, olha só, eu nunca pensei que depois da Chechene, nos anos 90, eu fosse ver novamente esse horror numa cidade russa, né? Milhares transformados em poeira, e a liderança da Federação Russa fala como se nada especial estivesse acontecendo e que tudo estivesse indo de acordo com o plano, né? Temos que fazer alguma coisa de verdade para tentar parar esse horror. O presidente está preocupado com problemas de ecoturismo e indústrias criativas. O ministro da Defesa reporta só fanfarra vitoriosa sobre mais um tanque destruído, mais um tanque ucraniano destruído, ou um avanço estratégico de 100 metros, né? Enquanto isso, os civis em Chebequino estão fugindo, engolfados em chamas, né? Enfim, a situação está pintando uma situação realmente aqui muito ruim do que está acontecendo lá em Chebequino. De fato, é o que está acontecendo lá, né? E muito disso daqui, como eu falei, por bombardeio do lado dos russos, tá? Nem é do lado dos ucranianos, não. Aqui, olha só, também mais uma vez, a região ali de Belgorod totalmente destruída. Aqui, olha, o Kremlin resolveu destruir totalmente as cidades ali em Belgorod para tentar acabar com os separatistas, né? E não consegue, diga-se de passagem. Dentro do que aconteceu também, um caminhão cheio de conscritos russos que estavam indo ali na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia foi atingido por um míssil, matando quatro deles e ferindo mais seis, né? O incidente mostra o perigo da Rússia mandar para essa região tropas muito pouco treinadas, né? Falou que foi logo aqui em Borisovka, ali na região de Belgorod. Borisovka é um pouco mais para cá. Borisovka é próximo de Graivoron, que foi a outra região que foi também atingida pelo pessoal da Legião Liberdade da Rússia, né? Aqui, o Igor Girkin fala que, olha só, o corpo voluntário russo poderia ter chegado a Bilhorod, né? A cidade de Bilhorod, que é o novo nome de Belgorod, né? Facilmente, se eles tivessem colocado oito ou nove batalhões ao invés de um. Isso mostra como é crítica à fraqueza russa na defesa. Então, ele diz, ataques dos dias recentes podem ser apenas ataques de distração para trazer algumas tropas, algumas reservas russas que poderiam ser usadas para defender o ponto principal de strike, né? O ponto principal de ataque. É aquilo que eu já falei para vocês, né? Essa operação toda ali em Belgorod, em Kursk também e em outras cidades aqui para o norte. O objetivo claramente é trazer tropas de reserva. Os russos são obrigados a fazer isso, eles não têm alternativa. Vão ter que mandar porque está ficando muito feio para eles o que está acontecendo aqui em Belgorod e com isso enfraquecem outras regiões, né? Agora, se os ucranianos quisessem realmente tomar Belgorod, teriam tomado, é o que ele falou e eu não duvido não, viu? Agora, outra coisa curiosa aqui, e esse ponto aqui eu já falo para vocês que já é totalmente diferente, embora seja na mesma região, o Argonzo está avisando que mais de 100 insurgentes, né? Ou seja, o pessoal do grupo Legião Liberdade da Rússia e do grupo Corpo Voluntário Russo, eles estão atualmente brigando com as forças da Federação Russa num novo eixo na região de Belgorod entre Urazovo e Verigóvica. Urazovo e Verigóvica, aí eu já falei para vocês, é aqui, ó, Urazovo. Ó, Urazovo e Verigóvica. Aqui, ó, nesse eixo aqui, né? E aí eu expliquei para vocês que aqui a coisa muda totalmente de figura, porque aqui pode muito bem ser um ataque real, não com o objetivo de meramente atrair reservas russas para cá. Por quê? Porque Urazovo aqui fica justamente no entroncamento aqui dessa linha férrea, que é muito usada para abastecer as tropas russas que estão aqui em Luhansk, em Donetsk. Não é o único caminho, existem outras ferrovias que vêm por aqui e que podem ser usadas para abastecer as tropas russas aqui, mas todas elas são mais longas, né? Então, essa daqui acaba sendo muito usada pelos russos. Essa ferrovia que passa aqui no território ucraniano por Troitsk e Starobilsk e chega aqui em Luhansk, isso aqui é muito usado. E se os ucranianos de fato conseguirem anular ou ameaçar Urazovo aqui, seria um ganho excelente. Praticamente mataria todo esse avanço russo que tem nessa região aqui de Kharkiv, ficaria altamente prejudicado toda essa linha de frente aqui entre Kriminar e Svatov. Ou seja, vamos ver como é que isso avança, né? Por enquanto, tudo que a gente tem de informação é que existe ataque nessa região aqui, né? Ou seja, isso aqui pode ser mais sério no final das contas. Rússia está pegando fogo, normal. Todo dia tem coisa pegando fogo na Rússia. Isso aqui é uma planta de produção de aço lá no Ural, né? Ural deve ficar em algum lugar próximo dos montes Urais aqui, né? Os montes Urais ficam aqui, deve ser em algum lugar por aqui, mas meio que não interessa pra gente. Está pegando fogo lá também, né? Normal. Outra coisa, em Mihailivica, na região de Zaporizia, teve uma explosão de um dispositivo explosivo, né? Num carro que estava estacionado próximo de um café, onde os russos costumam beber café e se divertir, coisa e tal. E no final das contas, explodiu esse carro e matou um monte de gente. Foi nessa região aqui, onde está essa coisinha verde aqui. Eles colocaram o verde porque não sabem se foram os ucranianos que fizeram. Pode ter sido partizão. Pode ter sido outros russos também fazendo isso. Não tem nada que impeça. Então, o que aconteceu foi isso daí, né? Agora, aqui a gente tem mais informações sobre isso. Na verdade, foi o carro de um colaborador ucraniano ali na região, né? Colaboradores são ucranianos que são a favor dos russos, então ajudam os russos ali. Foi o Sherry Didoviduk. Foi o dono do carro e ele é o dono do café também, do café Retman, que é onde muitos russos vão lá se divertir, coisa e tal. O pessoal plantou uma bombinha no carro dele, matou ele. Parece que a filha dele também está no hospital e a esposa também. E várias outras pessoas também foram feridas ali na região. Então, esse foi o caso lá. Então, a filha e a mulher dele também estão feridas e as duas eram colaboradoras também. Então, está tudo certo. É isso daí mesmo. Não dá para saber ainda se outras pessoas, além da família, foram atingidas nessa explosão, né? Aqui, uma outra coisa que o pessoal está meio apavorado aqui, o Sladkov colocando aqui, que olha só, na direção de Zaporizia, a situação não está agradável. Nossas posições estão sobre fogo de artilharia pesado. Eu sei um monte de detalhes ruins, mas eu não vou revelar eles. A questão principal é, eles nos atingem, nós não respondemos. Devem ter razões muito ruins para isso. Ou seja, ele está reclamando que o exército ucraniano está iniciando a contra-ofensiva, está bombardeando as cidades todas lá em preparação para avançar, e os russos não estão respondendo. Deve ter um motivo para isso. Ele se pergunta aqui no final que tipo de guerra é esse, né? Que os russos não respondem, coisa e tal. Por que eles não respondem? Não sei. Pode não ter munição? Isso é uma possibilidade, né? Agora, existem lugares em que os russos estão avançando. Isso daqui é Marinka, né? Marinka é próximo a Donetsk. A gente mencionou alguns dias atrás que o exército russo falou que iria tomar Marinka, que é o próximo objetivo deles e coisa e tal. E, de fato, se você olhar aqui, houve avanço russo, tá? Eles avançaram principalmente aqui na parte ao norte do Rio, tá? Avançaram alguma coisa pouca aqui também, mas sem muita, não muita coisa, né? Se você olhar aqui como é que está a situação em Marinka. Marinka é aqui próximo de Donetsk. Olha, pelo que está mostrando nesse mapa aqui, eles já avançaram um pouco aqui no sul, já tomaram essa área aqui também. E aqui ao norte teriam avançado um pouco mais aqui, ó. Tá vendo? Aqui, essa linha principal aqui, ó, que aqui no mapa aparece como sendo a divisa, né? A rua principal que aparece na divisa. Marinka, tanto aqui na parte sul quanto na parte norte, eles avançaram alguma coisa, né? Marinka não é uma cidade muito estratégica, mas, evidentemente, ela pode gerar problemas, né? Caso seja tomada, os ucranianos preferem não perder essa cidade, né? Para os russos, é só mais uma cidade para eles dizerem que estão avançando e coisa e tal. Sinceramente, isso não faz muito sentido, esse avanço deles aqui, né? Em Barmut, a situação continua muito quente lá, né? Como a gente tinha avisado já, os ucranianos estão aproveitando os peixes no barril para destruir muitos russos ali na região. O que acontece nessa situação? Ok, os russos tomaram Barmut, a cidade está totalmente controlada por eles, mas é aquele negócio. Agora eles têm que reagrupar aqui, eles têm que preparar a cidade, preparar as defesas. Enquanto eles tentam fazer isso, os ucranianos estão bombardeando a cidade, usando tudo que tem de artilharia aqui para causar ainda mais danos aos russos, né? Acabam conseguindo fazer isso com uma certa tranquilidade neste momento. Então, tem aqui várias imagens de prédios sendo destruídos pelos ucranianos. Barmut não tem mais nada, a cidade deixou de existir, né? Foi totalmente destruída pelos russos, então pode-se bombardear agora à vontade os poucos prédios que continuaram de pé ali, né? Outra coisa curiosa, em Tarasovka, na região de Luhansk, o campo aéreo de lá está muito movimentado. Vários helicópteros embateladas trazendo os Kadirovitas, né? Será que vamos ter mais uma série de TikTok? Tarasivka ou Tarasovka fica aqui, ó. Em algum lugar por aqui. Aqui, ó, Tarasivka. Fica aqui bem na retaguarda, né? Bem atrás aqui de Svatov. Mas é justamente um ponto tranquilo para eles desembarcarem essas tropas que estão chegando. E daqui elas seguem para o campo de batalha aqui em Barmut, que é para onde estão indo os Kadirovitas. Os Kadirovitas estão indo para Barmut, segundo eles dizem. E aí já começaram a fazer as besteiras do TikTok dele, né? Isso daqui já é um negócio do TikTok publicado pelos Kadirovitas, tá vendo aqui? Um vídeo deles entrando na mina de sal. Então, aqui, ó, publicaram lindamente, olha só. Publicaram o vídeozinho deles andando na mina de sal e coisa e tal, chegando lá e chegando no lugar em que tem as munições e as tropas russas ali na região. Ou seja, isso daqui, é o que eu falo para vocês, para a gente, você pode olhar isso daqui, não dá para saber onde é que é isso, né? Mas não deve ter tantas entradas, assim, para essas minas de sal. Os ucranianos sabem onde são essas minas de sal. E vendo esse local aqui, eles devem saber com muita facilidade onde é que é isso daqui. Dá para fazer uma ação bacana depois desse vídeo aqui dos Kadirovitas. Mas realmente muito legal aqui, olha só que bacana, ó, mostra onde estão as munições todas, os caminhões chegando, onde está toda a informação, tudo que você precisa saber para atingir ali, né? Vai ser muito divertido ter os Kadirovitas ali na região de Barmut, né? E, bom, o Prigojim está falando agora que 99% do Grupo Wagner já saiu de Barmut, mas que o Ministério da Defesa russo minou as nossas rotas de saída tentando detonar as colunas do Grupo Wagner, né? Eu já falei isso para vocês, nada me tira da cabeça que os russos querem que o Grupo Wagner acabe. Eles preferem que morra todo mundo, foi por isso que fizeram essa tomada tão sangrenta de Barmut. Eles queriam mesmo que o Grupo Wagner acabasse, por quê? Porque o Grupo Wagner é uma ameaça, é uma força que pode ameaçar o próprio exército russo, né? O próprio Putin lá na Rússia. Então, eu não descartaria isso daqui totalmente, não, né? A Anastasia Kashenvarova, que é do exército russo, ela respondeu aqui, ó. O Prigojim disse que o exército russo minou vários locais para acabar com o Grupo Wagner e não disse onde é que estava minado. Isso é verdade. Mas a verdade é que o Grupo Wagner minou áreas e não informou também ao exército russo. Ou seja, eles estão acusando, um estão acusando o outro de fazer essa brincadeira de botar a mina na retaguarda para tentar pegar o outro na saída, né? Ou seja, tá lindo isso, eu não vejo a hora de começar a guerra aberta entre esses dois, né? E, olha só, o Prigojim anunciou que o Grupo Wagner vai lutar em Belgorod ou Bihorod, vai tentar conter o avanço ucraniano ali na região, né? Não sei se vai acontecer isso mesmo, mas seria uma coisa muito curiosa, porque, lembra, pode dar um curto-circuito muito grande aí, né? O Prigojim já tem falado contra o Putin várias vezes. É o que eu falo para vocês. Eu acho que é puro teatro, que o Prigojim continua do lado do Putin, que ele está fazendo isso tudo por teatro. Mas vamos supor que eu esteja errado, existe essa possibilidade, e o Prigojim realmente esteja revoltado com o Putin, acha que está na hora de tirar o Putin do poder. Ele, chegando ali em Belgorod, ele pode perfeitamente conversar com o pessoal da Legião Liberdade da Rússia, com o pessoal do Corpo Voluntário Russo, e olha só que bacana, talvez, né, dê um negócio bacana ali, né? Vamos ver como é que vai ser essa história do Grupo Wagner em Belgorod. Bom, o Zelensky deu uma entrevista ontem para o Wall Street Journal, dizendo que estamos prontos para a contra-ofensiva, né? E é curioso, porque esse daí talvez o repórter tenha entendido errado, porque, na verdade, o próprio Zelensky falou que ele vai esperar ainda os novos sistemas Patriot, né? Como a gente falou no último encontro que eles tiveram nos Balcãs, foram prometidos vários sistemas Patriot, e isso seria excelente para os ucranianos. Por quê? Porque eles podem simplesmente fazer uma área de exclusão aérea ali na linha de frente. A gente bota um Patriot ali, e qualquer avião russo que tentar voar naquela região, o Patriot derruba, a gente sabe que derruba, né? Eu não duvido nada que aquele teste, aqueles aviões que foram derrubados aqui em Bryansk, vocês lembram, né? Um tempo atrás, do nada, caíram três helicópteros e dois aviões russos aqui em Bryansk, e estão dizendo que teria sido uma bateria do Patriot que foi colocada aqui e que derrubou eles todos. Eles poderiam fazer isso daqui, pode ter sido um teste para ver se funcionava, se realmente o Patriot conseguia derrubar esses aviões russos, e deu certo, funcionou. Então, eu não sei se realmente está pronto já, ou se está pronto no sentido, né? Vamos em frente, coisa e tal. Enfim, vamos ver o que acontece com essa contra-ofensiva ucraniana, né? Tudo indica que já tem alguma coisa, já tem alguma preparação ali em Zaporizia, com certeza. Bom, o Instituto Preciso da Guerra, ele fala sobre as respostas do Ministério da Defesa russo à invasão ucraniana ou à invasão da Legião da Rússia, a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo ali em Belgorod. Os bloggers militares continuam criticando muito a situação ali em Belgorod, a liderança russa, né? Enfim, não tem nenhuma grande novidade. Aqui, eles falam um pouco sobre a linha de frente, sobre o que teve de ataque aqui. Teve algum ataque aqui na região, no norte aqui. Fontes russas disseram que no dia 2 de junho, eles atravessaram o Rio Skil e avançaram em direção a Dvorishna. Mas a gente não tem confirmação disso daqui, né? Em Stelma Rivka, que aqui também está tendo muita batalha. Lembra, Stelma Rivka é onde está o pelotão internacional, o batalhão internacional. Inclusive, os brasileiros estão ali nesse primeiro batalhão, aqui em Stelma Rivka. Então, está tendo a batalha lá, né? Também aqui na região de Siversk, próximo a Bilhorod e aqui também um pouco mais embaixo, também teve algumas tentativas de avanço russas aqui, né? Ele fala aqui sobre Marinka, mas ele não fala ainda de eventuais avanços russos aqui na região. Ainda coloca tudo como disputado ali, né? Marinka, aqui é a continuação daquele mapa. E aqui, finalmente, na região de Zaporizia, não teve nenhuma indicação de avanço aqui. E também aqui em Herson, nenhuma novidade. Bom, os russos publicaram ontem na internet um relatório de mobilização, do que eles conseguiram fazer de mobilização neste ano de 2023. E logo depois apagaram, né? Tem alguns pontos importantes a notar aqui. Eles foram capazes de montar 280 novas unidades com homens mobilizados, mas estão experimentando problemas com... A sociedade não está preparada para realizar tarefas militares, ou seja, eles não estão conseguindo ensinar para esse pessoal. O pessoal é incapaz de aprender tarefas militares, né? E a comunidade de blogueiros online está colocando pressão em cima disso, ou seja, talvez esteja afugentando. Ele queira dizer aqui que eles estão afugentando as pessoas que iriam ser mobilizadas, né? As Forças Armadas Russas têm problemas com armas e equipamento e com a cooperação com companhias privadas para suprir equipamentos, né? O governo está reservando um fundo de 5 bilhões de rublos para estimular o alistamento militar de empregados e conscritos, né? E fala finalmente que em 2023 o Comando Geral planeja criar mais um exército combinado, né? Mais um corpo de exércitos, 5 divisões, 26 brigadas e ainda formar um novo distrito militar naval em Azov, né? Enfim, liberaram um monte de informações aqui. Talvez a mais importante delas é citada aqui na questão de 200 mil pessoas. Ou seja, 5 divisões, 26 brigadas, isso seria 200 mil pessoas, né? E parece meio complicado isso daqui. Será que eles vão conseguir, de fato, fazer essa mobilização toda de 200 mil pessoas ao longo do ano de 2023, né? E mais do que isso, vão conseguir armar? Eles estão com dificuldade de armar essas poucas unidades que eles conseguiram criar agora. Eles estão com dificuldade de armar essas unidades, né? Imagina 200 mil pessoas, né? Enfim, os russos têm problemas. E talvez por isso que tiraram o artigo do ar, né? Colocaram o artigo e depois tiraram do ar. Agora, uma coisa que chamou muita atenção ontem foi justamente que o Blinken, né? Que é o secretário de Relações Exteriores lá dos Estados Unidos. Ele estava num encontro lá na Finlândia e ele falou que a Rússia é a segunda força militar mais forte na Ucrânia, né? E isso aí está representando um meme que a gente, né? O pessoal já tem falado há bastante tempo nisso. Eu acho que tem o meme aqui, ó. O meme é esse daqui, ó. Em 2021, Rússia é a segunda maior força militar do mundo. 2022, Rússia é a segunda maior força militar na Ucrânia. 2023, Rússia é a segunda maior força militar na Rússia, né? Porque do jeito que o pessoal está invadindo o Belgorod e coisa e tal, daqui a pouco, na própria Rússia, a Rússia já não é mais tão forte assim, né? Enfim, esse é o meme e o Blinken entrou nessa lindamente, né? Muito bom, né? A Rússia dizia que tinha a segunda força militar do mundo e muita gente acreditava nisso. Hoje, a gente acredita que eles têm a segunda força militar na Ucrânia, né? E, bom, o pessoal, os propagandistas russos lá entraram em histeria coletiva por conta desse negócio. Isso é realmente muito engraçado o pessoal falando, todo mundo chorando aqui nos bloggers russos. É isso daí, muito engraçado o meme, né? Bom, outra informação interessante, a gente teve a imagem do primeiro SU-24 ucraniano com dois Storm Shadow, né? Mostrando que realmente foram adaptados. A gente já sabe que já estão sendo usados já há algum tempo, né? Já tem várias coisas explodidas com Storm Shadow, mas é sempre bacana ver aí o avião ucraniano com essa arma, né? Bom, olha só, vamos falar sobre mais uma vez o assunto chato nosso aqui, né? A idiotice do semicerebrado do Lula e seus comparsas. E, lógico, como vocês sabem, a imprensa brasileira é cúmplice nesse absurdo que é o governo Lula. Colocarem um ladrão corrupto, um vagabundo como presidente do Brasil só poderia dar nisso. Um amante de ditaduras, um cara que se alinha automaticamente com todas as ditaduras do mundo. É lógico, a imprensa é cúmplice nisso. E a Folha de São Paulo, com seu papel de cumplicidade, parece que entrou no esforço, tá tendo um esforço nesse momento, de limpar a barra do Lula. Depois das lambanças que ele fez no G7, que ficou na cara pra todo mundo o que aconteceu ali. Agora o pessoal entrou com a passagem de pano pra tentar limpar a situação dele. E aí convidaram um especialista. Você sabe, especialista da Folha. O pessoal conhece especialista da Folha. Sabe como é que é. É sempre o pessoal mais parcial possível. O propagandista mais violento é o especialista da Folha, né? Então ele disse aqui que o Zelensky tentou constranger o governo Lula em entrevista. Isso aí ele tá falando sobre a entrevista que o Zelensky deu pra Folha. Em que ele falou justamente que, olha só, a gente tentou encontrar com o Lula. O Lula que não quis e coisa e tal. Agora, por que ele não tem a opinião que o Lula tentou constranger o Zelensky? O que é muito mais provável no final das contas, né? Então, ou seja, fica esse pessoal especialista, entre aspas, da Folha, falando merda, falando propaganda pura, né? Só mais um idiota aqui, propagandista russo. No final das contas, não tem como evitar o fato de que tem a imagem do Zelensky cumprimentando todo mundo no G7 e o Lula sentadinho ali fingindo ler um papel ali, uma receita de bolo qualquer ali. Evitando falar com o Zelensky. Se o Lula quisesse falar com o Zelensky, era só ter levantado e apertado a mão do Zelensky naquele momento, que tava todo mundo na sala. Ele não fez isso. Então, tá na cara que o problema é o Lula, assim. É o idiota do corrupto semicerebrado que a gente tem aqui no Brasil, né? E aí, olha só, esforço da mídia pra tentar limpar a cara do Lula. Guerra na Ucrânia. Lula quer o Brasil neutro pra negociar a paz, né? E, como assim? Que Brasil neutro? O que o Lula tá fazendo é se alinhar à Rússia. Não tem Brasil neutro nessa história. O Lula em nenhum momento foi neutro. O Lula falou que a Ucrânia tinha que ceder território, tinha que acabar a guerra agora e ceder os territórios pra Rússia. Aonde que isso é neutralidade? Aonde que isso é ser neutro? Tudo que o Lula falou foi contra a Ucrânia e a favor da Rússia. Falou não porque o Zelensky não quer parar essa guerra. Falou que a OTAN está prolongando a guerra, não sei o que lá. Tudo que o Lula falou é exatamente o ponto de propaganda russo. Então esse pessoal fica com essa coisa aqui de neutralidade. Primeiro que eu já falei, né? A neutralidade nesse tipo de situação não existe. Se você tem um crime, um país invade o outro, como foi o caso ali, quem é neutro tá a favor do país que invadiu. É lógico, você vê alguém cometendo um crime na rua, se você não faz nada, você tá ajudando o agressor, né? A vítima tá ali, coitada, precisando de ajuda, você não faz nada, você tá ajudando o agressor. Então não existe neutralidade possível nesse caso. É evidentemente um caso que a Ucrânia tá 100% certa, não tem nada errado com a Ucrânia. E a Rússia tá 100% errada nesse caso aqui. Neutralidade é ajudar o agressor, não tem outra alternativa. E aí fica esse pessoal dizendo, não que ele quer ser neutro pra negociar, rapaz, que estão tentando limpar a lambança, a diarreia atômica que o Lula fez lá no G7, explodindo merda pra tudo quanto é lado. Lá estão tentando limpar agora, passar pano e limpar isso, né? Só que, olha só, não consegue. Aqui, qualquer tentativa de dizer que o Brasil tá neutro não sobrevive. Você olhar pra coisa aqui, ó. Aqui, ó, o Celso Amorim, que é o conselheiro do Lula, eu não sei se ele tem algum papel no governo brasileiro, ou se é só conselheiro do Lula. Mas, enfim, ele tá falando aqui, ó, que as preocupações de Moscou sobre segurança precisam ser consideradas. O que ele tá dizendo aqui? Moscou fala que não, que a Ucrânia tem que ser neutra, porque senão vai ficar muito perto da gente, pode ser ameaçado. Que história é essa? Desde quando isso é pretexto pra você decidir o que o povo da Ucrânia quer? O povo da Ucrânia tem direito de fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem se aliar aos Estados Unidos, se eles quiserem se aliar à OTAN, é direito deles fazer isso. Que porra é essa que a Rússia tem que ter uma segurança e coisa e tal? Se a Rússia quer uma segurança, pega o território dela ali, ó, Belgorod, Kursk, Bryansk, coisa e tal, e faz uma zona de segurança dentro do território dela. Não vai fazer isso com as pessoas que estão em outro país, né? Enfim, o fato do Amorim meramente falar uma besteira, uma merda tão grande quanto essa, já mostra que não tem nada. O Lula, o governo Lula, é um carrapato grudado no saco do Putin. Se deixar, o Lula chupa o pau do Putin todo dia. O Lula é amante do Putin, ele ama o Putin de paixão. Olha aqui, ó. E tá aqui, ó, o Mauro Vieira, que é o ministro das relações exteriores nossos, né, encontrou-se com o Lavrov lá na África do Sul, a gente falou sobre isso ontem, né, já estavam os dois fazendo dobradinhas sobre a visita do Putin na África do Sul e coisa e tal. E, olha só, o Mauro Vieira falou que estava com saudades do Lavrov, e se abraçaram, e não sei o que lá. Não tem jeito. O Lula é ligado a tudo quanto é ditadura que tem no mundo, tudo quanto é ditador que tem por aí, Putin, Maduro, Canel Dias lá em Cuba, esse pessoal todo, essas ditaduras todas, o Lula ama isso, ama todos eles. Ele quer ser isso. Até hoje, eu não entendi como é que o pessoal da cartinha da democracia escreveu essa cartinha como uma afronta a Bolsonaro. deviam ter escrito essa cartinha como uma afronta ao Lula, pra não votarem no Lula, porque realmente, democracia é o que a gente tinha com o Bolsonaro aqui, agora com o Lula, a gente só tá se aproximando cada vez mais das ditaduras, né, e vamos torcer pra gente não acabar tendo uma ditadura dessas aqui no Brasil, porque, às vezes, eu tenho a impressão que o pessoal tá tentando isso mesmo, né. Enfim, é por isso. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que mostrar que o brasileiro, nós, o povo brasileiro, não estamos do lado do Lula, estamos do lado da Ucrânia nessa questão, a Ucrânia merece o nosso apoio, é o lado certo nessa guerra, conto com o apoio de vocês lá na nossa vaquinha, não deixem de ver o vídeo, tá tudo na descrição aqui desse vídeo, e, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.